O presidenciável tucano Aécio Neves participou de uma sabatina nesta quarta-feira em São Paulo. O senador disse que se eleito pretende fazer mudanças no programa Mais Médicos do Governo Federal. No nosso governo, o Brasil vai criar condições, cursos de qualificação desses médicos, para que eles se submetam ao Revalida e vai garantir que eles recebam a mesma remuneração que recebem médicos de outros países. O candidato do PSB à presidência da República, Eduardo Campos, se reuniu com 200 empresários também na capital paulista. Ele afirmou que se for eleito em outubro, vai enviar ao Congresso Nacional uma proposta de reforma tributária nos primeiros dias de governo. Justiça tributária é um ponto central, transparência, que ela responda a um novo pacto federativo, que ela possa não ter cumulatividade, que ela possa desonerar investimento, que ela possa ter efeito sobre a formalização do emprego. Candidata à reeleição, a presidente Dilma Rousseff passou o dia em Brasília. Ela participou de reuniões com líderes dos BRICS e de países da América do Sul.